O último ponto alto e fazer um ponto alto, anda assim. Então vamos repetir novamente, dois pontos altos. Então vai ficar 31 carreiras com essa, tá? É igual essa daqui, a gente vai repetir novamente essa, tá? Vamos fazer aqui, ó, mais dois pontos altos nesse espaço. E aqui, nesse primeiro ponto alto, a gente faz outro ponto alto. Assim, ficando sete pontos altos, né? E aqui a gente faz duas correntinhas, vem aqui, nesse último ponto alto aqui, ó, faz outro ponto alto. Aí vamos repetir, igual a gente fez aqui. Novamente, ó, dois pontos altos. Aí, nesse ponto alto aqui, a gente faz outro ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Desganchou aqui, peraí. E mais dois pontos altos aqui nesse espaço. Vamos fazer até o final, aí eu volto, tá? Aí, chegando aqui, ó, a gente faz duas correntinhas, vem aqui na lateral e faz um ponto alto. Aí, só, três correntinhas, não, cinco correntinhas, quatro, cinco, um, quatro, cinco, vira o trabalho. Vira o trabalho, assim, aí vem aqui, ó, nesse espaço, pulo nesse espaço. Somamente, voltando aqui, ó, três correntinhas, tá? A gente faz aqui pra subir e faz mais dois pontos altos aqui, dentro desse espaço. Então, aqui, ó, a gente faz três correntinhas, pra subir, não é cinco, tá? Aí, vem aqui, nesse primeiro ponto alto e faz um ponto alto. Duas correntinhas, pula dois pontos altos da base, vem no próximo aqui, ó, e faz um ponto alto. Desculpa um pouquinho. Aí, mais duas correntinhas. Eita, tá? Tá me achando aqui. Duas correntinhas, vem aqui, ó, nesse último ponto alto e faz um ponto alto. E, aqui, nesse meio, a gente faz dois pontos altos. Aí, vem aqui, nesse primeiro ponto alto e faz um ponto alto. Aí, novamente, duas correntinhas, pula dois pontos altos da base, vem nesse terceiro e faz um ponto alto. Aí, duas correntinhas, vem aqui, nesse último ponto alto e faz o ponto alto. O ponto alto. E, aqui, ó, a gente fez... Ficando assim. E, agora, aqui, ó, a gente fez... Vamos fazer mais dois pontos altos aqui dentro, ó, dessa laçadinha aqui, né, dessa aqui, ó, a gente faz mais, e outro ponto alto aqui, ficando assim, quatro pontos altos. Aí a gente faz três correntinhas aqui, ó, presta atenção que agora a gente já vai subir aqui, tá? Aí vira o trabalho, assim, ó, e vamos fazer assim, vem aqui, nesse ponto alto, e faz outro ponto alto, aqui também, e nesse também, repetindo. Aí aqui, a gente faz duas correntinhas, vem nesse ponto alto aqui, ó, e faz outro ponto alto. E duas correntinhas, vem nesse primeiro ponto alto, e faz outro ponto alto. A gente tá repetindo aqui, ó, tá vendo? Só que aqui a gente veio só até aqui pra subir aqui a lateral do vaso. Então, ó, vamos repetir novamente, o que a gente já fez aí aqui embaixo, ó. Duas correntinhas, vem aqui nesse próximo ponto alto, e faz um ponto alto. Aí novamente, ó, vem aqui, nesse ponto alto aqui, faz outro ponto alto. Tá repetindo tudo que a gente fez, só que agora a gente vai fazer só a lateralzinha aqui, tá vendo? Ó, vem aqui. Aí aqui, a terceira correntinha. Faz outro ponto alto. Aí, vamos repetir novamente. Agora, gente, agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó, cinco correntinhas. Vira o trabalho. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem esse último ponto alto aqui, e faz outro ponto alto. Pulando os dois pontos altos aqui, da base. Aí, vem nesse espaço, e faz dois pontos altos. Igual a gente fez, tá? Só estamos repetindo e... E estamos diminuindo, porque é pra fazer a lateral. Aí, aqui nesse espaço, dois pontos altos, ó. Tá vendo? Aí, aqui, nesse primeiro ponto alto, a gente faz um ponto alto. E duas correntinhas. Vem aqui, nesse ponto alto aqui. E faz um ponto alto. Aí, no espaço, duas correntinhas. Dois pontos altos. Sempre, nos espaços, é dois pontos altos aqui, ó. E no ponto alto, outro ponto alto. Sobre o ponto alto. Aí, no espaço, dois pontos altos. Ó. E nesse primeiro ponto alto, a gente faz um ponto alto. Aí, vem aqui, faz duas correntinhas. Vem aqui, na terceira correntinha. E faz um ponto alto aqui. Ó. Escapou. Assim. Faz um ponto alto. Ficando assim, a lateralzinha. Então, a gente vai repetir aqui, ó. Deixa eu ver quantos... Mais quantos desse a gente vai fazer. Vamos fazer mais... Vamos fazer mais seis carreiras, tá? Fora essas que a gente fez. Mais seis, tá? Aí, eu volto. Repetindo, ó. Vira aqui, vai subir três correntinhas. A mesma coisa. Aí, vira o trabalho. Vem aqui, no espaço. Faz duas correntinhas, ó. Ou duas correntinhas, não. Dois pontos altos. Aí, vem no primeiro ponto alto. Faz outro ponto alto. E assim, a gente vai repetir. Essa parte aqui, ó. Que a gente fez. Tá dando pra ver? Essa parte, novamente. A gente vai repetir. Vamos fazer mais seis desse, tá? Desse mesmo motivo que a gente fez aqui. Vamos fazer mais seis. Aí, eu volto. Aí, terminando aqui, ó. Fiz nove carreiras. A partir daqui, ó. Tá? Que a gente fez pra subir o lateral. Tem nove carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, feito essas nove carreiras aqui, da lateral, do tapete do vaso, ó. Assim. Aí, a gente vai virar aqui, ó. Nessa parte aqui. Vira aqui o tapete. Nessa parte interna aqui do tapete. Faz uma correntinha aqui, ó. Aí, vem aqui, nesse ponto alto que a gente fez aqui, na lateral. E faz dois pontos altos. Em cada, em cada ponto alto aqui da lateral, a gente vai fazer dois pontos baixos. Desculpa. Aqui, faz uma correntinha e faz dois pontos baixos. A gente vai fazer uma carreira de pontos baixos aqui, nessa parte. Até chegar aqui, ó. Que a gente vai fazer novamente, repetir essa parte aqui, que a gente fez, tá? Então, eu vou fazer. Aí, quando chegar aqui, ó. Igual esse lado aqui, que tiver três motivinhos desse aqui, ó. Um, dois, três. Deixar um espaço de três. Aqui, ó. Um momentinho, peraí. Um espaço de três. Até aqui, ó. Aí, quando chegar aqui, deixando esse espaço aqui, pra fazer os três motivinhos. Aí, eu volto, tá? Vou fazer. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos. Aqui, ó. Nessa, nessa parte interna todinha. Até chegar aqui, tá? Quando chegar aqui, ó. Que a gente vai fazer novamente, a parte lateral aqui. Aí, eu volto, tá? Vamos fazer tudo de ponto baixo, assim, ó. Ó. Eu fiz dois aqui. Agora, aqui, a gente faz dois pontos baixos, novamente. Em cada espaço desse aqui, a gente faz dois pontos baixos. Tá, ó. Dois pontos baixos. Em cada espacinho dessa lateral aqui, desses pontos altos que a gente fez, a gente faz dois pontos baixos. Aí, eu vou fazer aqui e volto, tá? Aí, ó. Feito os pontos baixos aqui, nessa lateral, que agora a gente vai virar, pra vir pra cá, assim, ó. Tá vendo? Aí, aqui, quando chegar aqui nesse cantinho, aqui embaixo, que a gente vai virar pra fazer essa parte. Não faz o ponto baixo nesse primeiro ponto aqui, não, tá? Nesse primeiro ponto alto. Vem aqui, ó. Nesse segundo ponto alto e faz ponto baixo. E vamos fazer assim, ó. Ponto baixo. Tudo e se... É... Cada ponto alto desse aqui, a gente faz um ponto baixo, ó. Tá? Ponto baixo. Aí, vem aqui, né? Nos espaços, faz dois pontos baixos. Como se fosse a gente fazer dois pontos altos. Mas agora, a gente vai fazer dois pontos baixos. Aí, vai ficando assim, ó. Vou pegar o tapete aqui, pra você entender. Tá vendo? Aí, vamos fazer aqui. Aí, eu volto, tá? Aí, ó. Fiz os pontos baixos, ó. Tá vendo? Da lateral. Até chegar aqui. Aí, chegando aqui, ó. Quando tiver faltando dois motivos desse, ó. Tá vendo? Esse aqui é um, esse é outro. Aí, o que que a gente faz? Vem com os pontos baixos até aqui, ó. Nesse... Nesse espacinho. Antes de chegar a esses dois motivos. E faz assim. Igual a gente fez do outro lado, ó. Sobe três correntinhas. Vem aqui dentro, ó. Do espaço. E faz dois pontos altos. Epa. Aí. Aí. Faz dois pontos altos aqui dentro. Do espacinho aqui, ó. E um ponto alto aqui. E no próximo ponto alto. Ficando assim, tá? Aí, a gente vai continuar repetindo aqui, ó. Esse motivo. Duas correntinhas. Pula dois pontos altos da base. O terceiro faz um ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois pontos altos. E o terceiro aqui faz outro ponto alto. E nos espaços faz dois pontos altos. Dentro desses espaços, ó. Vem aqui nesse primeiro ponto alto e faz outro ponto alto. Então, a gente vai continuar fazendo igual a gente fez esse aqui, esse lado, tá? Esse lado aqui que a gente fez pra subir. Aí, a gente vai continuar fazendo aqui, ó. Duas correntinhas. Vem aqui. E pula dois pontos altos da base. Vem no próximo. Vem. Faz outro ponto alto. Aí, duas correntinhas. Vem aqui. Pula os dois pontos altos. E faz outro ponto alto. Aí, aqui, nesse espacinho, a gente faz dois pontos altos. Ó. Vem aqui na lateral. Na terceira correntinha. E faz outro ponto alto. Então, assim, quatro pontos altos. Aí, tá vendo? A gente vai repetir novamente. Aí, faz três correntinhas pra subir. Vira o tapete. Vem aqui, ó. Nesse primeiro, nesse segundo ponto alto. E faz outro ponto alto. Deixa eu ver aqui, senão fica muito atrapalho, né? Assim. Aí, vamos continuar. Vamos fazer assim, essa repetição. Que a gente fez o tapete todo. Ó. Aí, vem aqui. Duas correntinhas. No próximo ponto alto. Faz um ponto alto. Vamos fazer assim, ó. Até dar nove carreiras. Igual a gente fez aqui. Desse outro lado. Aqui. Tá? Fazendo assim, ó. Deixa eu ver como é que eu vou mostrar aqui pra você. Assim. Tá? Fica fazendo essas nove carreiras que a gente fez aqui. A gente vai fazer aqui. Vou fazer aqui e volto, tá? Fazendo o mesmo trabalho. Fazendo o mesmo trabalho. Aí, terminei aqui, ó. Fiz as nove carreiras aqui. Pra ficar igual ao outro lado. Nove carreiras. Fiz as nove carreiras aqui. Vou fazer o outro lado. Vou fazer o outro lado. Aí, ficou assim. Igual aqui. O outro lado. Aí, aqui agora é assim. Eu vou começar aqui o bico dele. O bico do tapete, tá? Só que aqui, nessa parte interna aqui, ó. Que a gente fez. Eu vim com ponto baixo até aqui. A gente vai ter que terminar aqui, ó. Até aqui. O ponto baixo. E voltar novamente fazendo outra carreira de ponto baixo. Que aqui na parte interna. A gente vai fazer duas carreiras de ponto baixo, tá? Então, depois a gente volta aqui fazendo os pontos baixos. Eu vou continuar aqui, porque eu já tô aqui, ó. Onde eu terminei. Eu vou continuar fazendo o biquinho. O biquinho vai ser assim, ó. Bem aqui no canto. E aí, ó. 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 Obrigado.